A terceira idade é o foco do Senior Inclusive. Promovido pela empresa bracarense CIOs Life, este projeto está a desenvolver novas tecnologias para proporcionar aos mais velhos um envelhecimento com qualidade de vida. O nosso cliente serão cuidadores informais, portanto familiares, que têm a seu cuidado pessoas de idade e que poderão providenciar-lhes este sistema de forma a garantir um melhor acompanhamento. O acompanhamento é feito através de um tablet e pulseira, cujo software é personalizado consoante o perfil do utilizador. Mantemos sempre o mesmo princípio. As pessoas conseguem fazer chamadas ou videochamadas para os seus cuidadores, familiares, amigos, de forma muito simples, com um mínimo de toques, de forma muito intuitiva. Estes dispositivos permitem ainda interligar-se com aparelhos de medição de parâmetros de saúde, localização em tempo real e detecção de quedas. Para além dos dispositivos que eu mencionei, que são aquilo para o qual estamos a fazer o desenvolvimento de software, hardware e a parte de housing, há também uma aplicação que é instalada da parte do cuidador. E essa aplicação, para além de permitir configurar o sistema, também permite receber alertas. Portanto, havendo uma situação de emergência, seja um SOS manual em que as pessoas comunicam que precisam de apoio, se for uma queda detectada, se for detectado algo que saia da normalidade daquilo que são os padrões de comportamento daquela pessoa, o cuidador é notificado de que há uma situação que necessita da sua atenção. A adaptação ergonómica ao aparelho é muito importante e a aceitação até à data tem sido boa. Um resultado alcançado graças ao trabalho em parceria com o PIEP, o CCG e a Universidade do Minho. Esse e a ajuda dos fundos comunitários. O PIEP é gigantesco. A CISLAW foi uma empresa muito jovem, não tem quatro anos, vai fazer quatro anos em maio. E acho que sem este tipo de apoio financeiro, seria impossível para nós apresentar propostas estimulantes para garantir que todos estes elementos do consórcio nos acrescentassem os conhecimentos que têm. Uma tecnologia que beneficiará não só o idoso, mas também toda a comunidade de cuidadores. pulse power e sangria Legenda Adriana Zanotto